Gente, eu vou fazer uma demonstração agora, então procurem prestar bastante atenção desde o momento que eu começo a fazer perguntas, que eu entrevisto a paciente, a forma como eu vou induzir a indução de Dave Ellman, a forma como eu vou buscar as emoções, a forma como eu vou ressignificar, fazer a ponte ao futuro, instalar as âncoras. Eu vou buscar fazer o mais próximo possível do protocolo que eu ensinei. Mas já aviso, pode ser que saia diferente, porque eu não sei como a nossa paciente vai responder, como que, com qual facilidade ela vai acessar ou não as informações, né? A gente aprende muito assistindo, sabe? Eu aprendo muito assistindo atendimento também. Sempre que eu posso assistir o atendimento de alguém, eu gosto, porque ali não tá a teoria, ali tá a prática mesmo, o quanto a pessoa sabe, como ela desenrola a coisa toda. Tem muito professor teórico, tem um monte de professor teórico que você nunca viu um atendimento, nunca viu na prática, como que o cara atende, como que a pessoa atende. Então, eu faço questão de botar esses atendimentos reais. Não sei exatamente o que nós vamos fazer aqui, mas sei que tem uma pessoa especial aqui pra eu atender, tá bom? Eu vou apresentar ela e vou me dirigir ali agora ao meu consultório online, ó, que tá aqui do lado. Deixa eu sentar aqui. Eu tô aqui com a Marta, bem-vinda. Tudo bem, Marta? Bom, Marta, é um prazer recebê-la. Prazer é todo meu, obrigada. Você já fez uma formação minha há um tempo atrás, não é? Fiz. Eu fiz em Campinas. Você fez em Campinas. E o Master em São Paulo. Ah, bacana. E aí, recomendo o Master? Super recomendo. Gostaria que você explicasse como eu posso te ajudar hoje, o que que tá pegando, quais são as suas queixas. Quando eu fiz, quando eu tive o meu primeiro contato com a hipnose, o que eu queria tratar era a fobia social. Então, lá no início, você fez um exercício comigo, o SWIFT, e eu instalei uma âncora. Isso me ajudou muito, porque eu tinha muito medo de encarar as pessoas e se eu fosse apresentar um trabalho, se eu fosse falar da minha pessoa, aquilo me remetia a um medo, um estado muito desagradável. Meu corpo ficava super desconfortável. Só que, em algumas ocasiões, eu ainda não consigo me soltar pra falar. Eu percebo que o meu corpo reage. Eu sinto meu coração batendo na testa. Eu não sei o que eu vou falar. A minha voz começa a ficar trêmula. O corpo todinho reage. Olha que legal isso que ela falou, né? Ela sente o coração batendo na testa. Doido isso, né? E isso acontece em alguns lugares, com algumas pessoas, é sempre, de vez em quando. Eu achava que fosse quando tivesse público. Só que, por exemplo, só tá eu e você, e o coração tá aqui. Tá na testa. Ô coração, subiu muito. Subiu. Tá certo. E tem momentos que você consegue ter um diálogo com pessoas que você tá mais tranquila, e é numa boa, funciona bem? Quando eu estou em família, quando eu estou com amigos, quando eu não tenho que apresentar algo. Sim. Eu fico tranquila. Sim, quando não tá sob um momento de tensão, né? Isso. E aí, você usa as âncoras de vez em quando? Uso. Eu percebo que agora, quando eu vou atender um cliente mesmo, depois que eu instalei a âncora, foi o que eu expliquei. Às vezes eu percebo que vai dar aquele nervosismo, que eu vou me travar. Só que daí eu volto lá naquele momento que eu consegui me soltar, que eu criei uma segurança dentro de mim, e eu consigo falar normalmente. Só que, por exemplo, se eu estiver numa plateia, e eu tiver dúvida em algum assunto, e aí, de repente, vem aquele estalo pra mim fazer uma pergunta, por exemplo. Nossa, aí começa a fobia, o coração começa a acelerar, começa a bater e tudo. E, às vezes, eu perco a oportunidade de fazer a pergunta e saio com a dúvida, porque eu não consigo fazer a pergunta. Expressar, né? Expressar. Então, assim, resumindo, né? É uma fobia social. Uma fobia social. Né? E tem alguma outra coisa que é associada a isso? Alguma outra sintomatologia? De alguma outra coisa que está pegando também? Eu acho que, por exemplo, quando eu saio insatisfeita que eu não fiz a pergunta, aí eu começo a fazer questionamentos, a me julgar por que eu fico desse jeito. Aí, às vezes, eu começo com baixa estima. E isso te atrapalha na sua vida profissional, financeira também? Atrapalha. Quando eu comecei a entender as crenças, a ler os limites que eu mesmo fiz pra mim. Então, diariamente, eu começo a ver os limites que eu coloquei na minha vida financeira. Isso bloqueia algumas coisas, algumas áreas. Então, desencadeia uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Bacana. É que você comentou nos bastidores ali que você trabalhou muito as questões de crença de escassez financeira, né? Sim. Mas ainda tem mais o que limpar um pouquinho, tem mais o que trabalhar, não é? Ainda tem. Eu comecei a entender quais eram as minhas crenças financeiras. Uma delas, por exemplo, era que o dinheiro é sujo. E aí, eu sempre ouvi que o dinheiro era sujo. Então, todas as vezes que a gente tocava em dinheiro, ou a minha mãe, ou quem estivesse próximo, pedia pra mim lavar as mãos. Daí, quando eu identifiquei essa crença, eu comecei a trabalhar uma nova reprogramação. Então, hoje, eu tenho o hábito de pegar uma nota, seja ela onde for, e beijar o dinheiro. Isso foi ajudando a limpar essa crença que eu tinha. Caramba, que interessante. É. Só que daí, eu comecei a entender que quando o dinheiro chega, eu quero ir logo no mercado. Eu quero ir logo pagar a conta. Então, do mesmo jeito que ele vem, parece que eu quero correr com ele. Dá um jeito, dá um fim nele. Dá um jeito, dá um fim. Então, eu preciso também trabalhar essa parte de entender que a prosperidade, ela é diária. Que ela não vai faltar. Isso, unindo as duas coisas que você falou, a fobia social e essa questão financeira, pra mim, toca muito num ponto de confiança. Porque eu acho que quando você desenvolve uma autoconfiança plena, logo você fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar, e logo também você se torna uma provedora financeira, que acredita que sempre tem finanças, sempre tem dinheiro disponível. Tá tudo disponível pra nós. Faz sentido pra você? Faz sentido. Olha que legal. Então, já encontramos um outro ponto aqui a ser trabalhado, que é essa confiança, o que linca. E aí, pro pessoal de casa que tá assistindo, é, às vezes, os nossos pacientes vão trazer duas, três demandas pra você resolver. E eu não recomendo que se faça de uma vez, se elas forem coisas muito diferentes. Faça uma coisa, na outra sessão faça outra. Mesmo que se faça uma regressão pra cada problema, em sessões diferentes. Mas nesse caso, especificamente da Marta, há uma relação muito direta entre a fobia social dela, a dificuldade com a finança, porque tem algo que origina antes. E se é o que origina antes, tem a ver com essa autoconfiança. Porque, se ela tiver mais autoconfiança, teoricamente, ela consegue resolver essas duas questões, né? É igual quando eu gaguejava, na minha adolescência, eu fui perceber que não existia bom orador gago, bom orador que eu falo. Pessoas com confiança e com autoestima elevada gaguejando. A gagueira é um sinal de que você não confia no que você tá falando. É um sinal de que você não tá pleno do que você tá falando. Você não tá seguro. Então, ao invés de ficar tratando a gagueira, por que não tratar a confiança da pessoa, a autoestima, a presença da pessoa, o estado de presença dela? Eu trabalhei todas essas qualidades em mim, essas características na minha adolescência, e consegui me tratar de maneira autônoma e autodidata, sozinho, e me tornei um bom orador. Então, acho que tudo é possível, né? E ainda mais a Marta, que já fez formações de coaching, né? Já vem nessa busca do desenvolvimento humano, é algo que você gosta. Amo. E hoje você trabalha com o que, Marta? Hoje eu trabalho com financiamento de veículos. Financiamento de veículos. E eu pego o que eu tenho aprendido diariamente e agrego no meu trabalho, no atendimento aos clientes. Bom, Marta, eu acredito que a nossa mente é muito sábia e que, da mesma forma que tem aí, vamos dizer assim, um curto-circuito, o antídoto tá aí dentro também, porque todos os recursos estão dentro de você. Então, eu vou te ajudar a gente trazer solução para esses momentos. Você confia em mim? Confio plenamente. E também, Marta, você confia que o seu subconsciente pode descobrir coisas sobre isso que você me disse, que você ainda não sabe? E se aparecer o que aparecer, você tá disposta a contar, a falar? Eu sou disposta. Porque quando aparecer, você vai falar, você vai botar pra fora, você vai falar em alto e bom tom. Olha, Lucas, tá acontecendo isso, isso e isso. Nossa, mesmo que seja uma coisa que sua mente fala assim, nossa, nada a ver isso aqui. Se você foi, a primeira que aparecer, por isso que falo, gente, é a primeira coisa que aparecer quando eu perguntar, quando eu pôr ela na cena, é o que ela vai me contar. E vocês que estão fazendo não podem sabotar. Ah, não, não é isso não, nada a ver isso aqui. É aquilo que apareceu, confia no seu subconsciente. Ah, vamos procurar outra causa subsequente. Confia no seu subconsciente, ele vai te trazer. Marta, o processo vai ser muito seguro, muito confortável. Pode ser que a gente encontre memórias traumáticas, pode, mas eu tô aqui pra te ajudar. E a gente vai limpar tudo isso juntos. Agora, pensa pra um lado positivo, né? O quanto que isso pode trazer de benefícios no seu dia a dia, na sua profissão, no seu trabalho, você enquanto pessoas, né? Enquanto uma pessoa, uma cidadã. Vamos fazer tudo isso? Vamos. Então, se ajeite confortavelmente. Isso, muito bem. Coloque suas mãos sobre sua perna. Respire fundo. E solte. Inspire. Solte. Inspire. Em algum momento, você vai sentir vontade de fechar os olhos no seu tempo. Quando você quiser fechar os olhos e iniciar esse relaxamento. Isso, muito bem. Gostaria que você se lembrasse, Marta, de uma vez, que você acordou bem cedo num domingo de manhã, em que você não precisava trabalhar. Nesse domingo, você acordou cedo e olhou no relógio e viu que tinha muito tempo disponível pra dormir ainda. Você escolheu voltar a dormir. Porém, você não aprofundou o sono. Você ficou num estado limítrofe. Entre a vigília e o sono. É como se você pudesse ouvir coisas fora do seu quarto que estão acontecendo na casa, ou no bairro, ou na rua. Mas, ao mesmo tempo, você estava meio que num pré-sonho. Já teve alguma vez que você sentiu essa sensação de estar meio dormindo, meio acordada, Marta? Sim. Então, busca essa sensação agora. Imagine que seus olhos agora estão bem colados. Se permita fazer um pequeno teste, como se você tentasse abrir esses olhos, mas não conseguisse. Isso. Muito bem. Não precisa mais tentar. Apenas relaxe. A partir de agora, Marta, esses olhos só vão abrir ao meu comando. E a cada vez que você abrir e fechar os olhos, você vai relaxar duas vezes mais o seu corpo. Desligando mais e mais. Abre os olhos. E feche os olhos. Expire. Wale. A próxima vez que você abrir e fechar os olhos, Marta, você relaxa. Você sente uma paz interior. O seu corpo pesa como se fosse um saco de batatas, bem pesado. bem jogado, abre os olhos e fecha os olhos, isso, em algum momento eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos mais uma vez e quando isso acontecer, a sua cabeça ela pesa como se fosse uma bola de boliche ou como simplesmente o seu pescoço desligasse e você desliga duas vezes mais, abre os olhos abre os olhos e fecha os olhos, isso, agora Marta, se permite imaginar que o seu braço direito fica pesado como se fosse uma barra de ferro, bem pesado, bem desligado em algum momento eu vou pegar esse pulso seu e vou erguê-lo e quando eu erguer esse seu braço e soltar ele sobre sua perna, seu corpo vai desligar completamente, não precisa me ajudar, apenas desliga esse braço bem pesado, bem relaxado, 3, 2, 1, desligue, isso, muito bem Marta, você está relaxando cada vez mais e mais e melhor imagine que o seu braço, imagine que o seu braço fica ainda mais desligado que o direito, completamente pesado, eu ergo esse braço e solto também sobre a sua perna e você desliga completamente, 3, 2, 1, desliga, 3, 2, 1, relaxe, completa lente agora que você relaxou seu corpo e relaxando esse corpo cada vez mais e mais vamos começar a esvaziar essa mente em algum momento eu vou pedir para que você inicie uma contagem regressiva partindo do número 100 como se você contasse 100 99 e assim por diante mas quando Marta você chegar no número 95 ou talvez até mesmo antes os números vão simplesmente sumir da sua mente e quando eles sumirem você estará completamente desligado eu toco seu ombro direito e você começa a contar bem devagar isso vai relaxando mais e mais os números vão sumindo você vai relaxando aprofundando soltando aprofundando e soltando mais e mais e os números somem completamente fácil de esquecer difícil de lembrar a contagem dos números você para de contar esses números completamente não porque eu quero mas porque você quer apenas relaxar e se permitir quando você tiver certeza que já parou de contar esses números Marta confirme com a sua cabeça os números já sumiram? muito bem então relaxe completamente e imagine que você está agora descendo uma escadaria com vários degraus e cada degrau que você desce você vai aprofundando mais e mais cada vez mais cada vez mais e lá no final dessa escadaria tem um corredor tem um grande corredor vai descendo escada por escada, degrau por degrau e quando você chegar lá embaixo vai ter um grande corredor com várias portas cada porta é de um evento um momento da sua vida muito marcante e no final do corredor tem a porta principal Marta a porta principal que dá acesso a causa principal da fobia social esta causa principal da fobia social o seu subconsciente sabe qual é a emoção que está ali e da onde vem essa emoção que criou esse travamento essa trava de se comunicar com as pessoas em algum momento eu vou pedir para você caminhar em direção até a porta e talvez até mesmo antes você já comece a sentir a emoção que está do lado de lá da porta mas somente quando chegar no 10 e você pegar na maçaneta da porta e abrir você vai entrar na causa principal e o que aparecer você vai me contar em voz alta para que eu possa ouvir e para que a gente possa limpar tudo que está lá posso contar com você Marta? então vamos 1 se aproximando é chegada a hora Marta vai sentindo que está do lado de lá vai se conectando vai caminhando nesse corredor vai vendo essa porta 2 3 mais próximo 4 se aproximando mais e mais 5 cada vez mais perto 6 7 8 acessando acessando buscando a emoção 9 buscando 10 acessando a emoção abre a porta acesse a emoção entre na cena está de dia ou de noite? eu tenho muita vontade de chorar você tem vontade de chorar? você está sozinha ou está acompanhada? está sozinha ou está acompanhada? está tudo muito escuro está tudo muito escuro? então quando tocar na sua testa sua mente vai clarificar tudo isso e vai mostrar o que está aí ao seu redor o que é tudo isso de onde vem em 3, 2, 1 clarificando agora está de dia ou de noite Marta? só consigo ouvir o meu pai gritar você está ouvindo o seu pai gritar? seu pai está gritando com quem? está gritando com você? não dá para identificar não dá para identificar qual o sentimento que está aí dentro? medo medo ok Marta não precisa mais ficar aí eu falo agora com a Marta adulta que está aqui no estúdio comigo que é o professor Lucas Naves está me ouvindo Marta? estou estou aqui com você estou aqui com você está tudo bem Marta você acessou medo lá um medo muito grande parece que você ouve a voz do seu pai e a voz do seu pai te transmite isso não é mesmo? faz sentido isso Marta? faz que mais faz sentido para você? quando ele gritava eu recuava quando ele gritava você recuava não é? seu pai é vivo Marta? sim você gosta dele? amo de paixão sim? ama ele? amo muito algumas vezes ele ficou muito bravo com você? ficou ficou viu como isso te traumatizou? viu como isso te causou esse travamento? você tinha noção que vinha daí também Marta? ou não? não? Marta vamos limpar tudo isso porque tem recurso aí tem amor pelo pai não tem? muito então Marta quando eu levantar o seu braço e soltar sobre a sua perna você vai se projetar e vai tirar aquela Marta de lá de onde ela está daquele escuro e vai levar aquela Marta para um lugar muito claro muito bonito e tranquilo ok? 3, 2, 1 tira essa Marta que está com medo daí e leva ela para um outro lugar enquanto eu enxugo suas lágrimas isso leva ela para um lugar bonito agradável para onde você levou ela? para a casa do meu pai hoje para a casa do seu pai? e ele está na casa? ele está ele está na casa? sim você quer falar com ele já? ou depois? eu quero falar com ele já já então chama o pai lá agora isso o pai chega tem escada nessa casa? não não? é uma sala grande é uma sala grande? é seu pai chega nessa sala grande e está vocês duas Martas ali a Marta de 2021 e a outra Marta o medo e agora você olha para o seu pai e você pode falar tudo o que você quer falar para ele se você quiser desabafar se você quiser perdoar o que você quiser falar se você quiser brigar é você com você pode falar para ele olha no olho dele e fala pai eu sei que todas as vezes que você gritou comigo você só queria me proteger você estava brava com alguma coisa mas não era com a gente você sempre me encorajou encorajou os meus irmãos eu tenho muito amor por você a pessoa que eu sou hoje você me ajudou a construir perfeito e à medida que você vai sentindo tudo isso a outra Marta aí começa a sorrir e vai limpando tudo aquilo porque ela vai compreendendo que não foi pessoal aquela Marta não precisa mais carregar aquele medo sabe porque aquele medo não é dela você perdoa o seu pai eu perdoo então repita comigo pai eu te compreendo eu te vejo eu te vejo eu te amo muito eu te amo muito e do fundo do meu coração e do fundo do meu coração eu perdoo eu perdoo você você e nunca mais e nunca mais terá medo em meu coração terá medo em meu coração eu me permito eu me permito me expressar me expressar a partir de agora a partir de agora com qualquer pessoa com qualquer pessoa em qualquer lugar em qualquer lugar não importa a situação não importa a situação eu sou segura eu sou segura de mim mesma de mim mesma e assim que é daqui pra frente e assim que é daqui pra frente isso Marta, muito bem agora pegue na mão dessa outra Marta pegue na mão do seu pai e deem um abraço triplo, aí vocês três se abracem e esse abraço cura, ressignifica limpa completamente isso Marta, muito bem que gostoso, sentir o carinho do papai, que gostoso dar amor para ele dar amor para você mesma e tudo isso é o que fica em relação ao que foi encontrado e agora Marta você volta para aquele corredor fecha a porta principal e tem outras portas aí se houver alguma outra causa com relação ao travamento social a fobia social ou as finanças as dificuldades financeiras medo de falta de dinheiro etc irá aparecer quando você abrir a próxima porta se não houver mais nada relevante não vai encontrar mais nada e eu vou entender que já está tudo certo então levanta esse seu braço agora esse seu braço agora e quando eu soltar esse braço você abre a outra porta então se tiver mais alguma causa seu subconsciente vai encontrando buscando vasculhando vasculhando a mente dela vasculhando vasculhando acessando um acessando dois acessando três abre a porta entre na cena está sozinha ou está acompanhada Marta? estou acompanhada você está acompanhada de quem? com meu irmão do seu irmão? quantos anos você tem? sete anos sete anos o que está acontecendo? meu irmão pediu um dinheiro para o meu pai para comprar uma pipoca seu irmão pediu um dinheiro para o seu pai para comprar uma pipoca e aí? meu pai entra no quarto senta no chão seu pai entrou no quarto senta no chão e a gente volta ele está chorando ele está chorando seu pai? porque ele não tem o dinheiro porque ele não tem o dinheiro da pipoca? encontramos algo aí Marta? encontramos aí uma causa desse medo da falta desse medo da escassez ô Marta vamos resolver isso? vamos limpar tudo isso Marta? como que você quer limpar isso? eu me comunico com a sabedoria do seu subconsciente que está aí como que você quer purificar essa memória e trazer o melhor significado e compreensão dela? hoje tem dinheiro para pipoca para todos os dias se a gente quiser é? e como você vai fazer isso? você tem dinheiro? tem ah, hoje você tem dinheiro ok, entendi essa é a ressignificação? essa é a ressignificação então quando eu soltar o seu braço você vai aparecer lá na frente do seu pai e vai tranquilizar ele um, dois, três isso você vem do futuro agora veja o seu pai aí mais novo veja a dor dele sinta a dor dele nesse momento também tenha compaixão por ele e agora tudo que você falar para ele vai consolar seu pai tudo que você falar para ele vai consolar seu pai foi só uma fase pai foi só uma fase pai isso olha só como isso passou olha só como isso passou você sempre foi o provedor da casa você sempre foi o provedor da casa nunca nos faltou nada nunca nos faltou nada você tem gratidão por ele, por tudo que ele fez? Muito gratidão. Então fala, pai, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, pai, porque nunca faltou nada. Porque nunca faltou nada. E mesmo se tivesse faltado. E mesmo se tivesse faltado. Eu ainda assim seria grata. Eu ainda assim seria grata. E agora com o seu amor, você tem uma intenção de cura para seu pai. E todo o medo da falta do dinheiro também é curado junto com isso agora. Definitivamente. O medo da falta. Porque a falta é uma ilusão da mente. Você tem tudo. E todos os recursos dentro de você, Marta. A partir de agora. Você aceita isso? Eu aceito. Muito bem. Com esse carinho que você dá para o seu papai e aí também agora. Ele vai ficando calmo, tranquilo. Ele sorriu. E vocês se abraçam. E fica tudo bem. Eu te amo, pai. Isso. E agora, Marta, você pode voltar para o corredor. Tem outras portas aí. Se houver mais alguma causa a ser trabalhada hoje, especificamente sobre o que a Marta trouxe, ela será guiada até esse evento. Se não houver mais nada, ela não vai ver mais nada ou vai encontrar um lugar de luz. Então, escolha outra porta. E quando eu contar de um a três, a gente vê o que tem lá dentro, ok? Se preparando, um. Se preparando, dois. Acessando, acessando, acessando. E três. Abra a porta. Entre na cena. Onde você está, Marta? Não tem mais nada. Não tem mais nada? Está tudo bem? Está tudo bem. O que você vê? Paz. Tranquilidade. Paz e tranquilidade? Ok, muito bem. Marta, agora quando eu soltar o seu braço sobre a sua perna, nós vamos para 2022. É algum lugar de 2022. Está preparada? A sua mente vai escolher que lugar é esse. Entrando em 2022, acessando o mês, acessando o dia, acessando o lugar, acessando o momento. Em um, dois, três. Acesse. Onde você está, Marta? Em uma nova construção. Em uma nova construção? Está construindo o quê, Marta? Meu pai está construindo a casa que ele sempre quis. Olha, seu pai está construindo a casa que ele sempre quis. Vocês estão felizes? Demais. A prosperidade aí? A minha vida toda está sendo. É? Ô, Marta, e como é que é quando você precisa falar com pessoas, falar em público? Normal. Você fala numa boa? Tranquilo. Tranquilo, não é? Perfeito, Marta. Viu como você consegue? Desde aquela sessão que você se libertou, lá em 2021, não é mesmo? Sim. E como é que está a sua questão financeira? O dinheiro vem constantemente. Vem constantemente. Que maravilha, Marta. Parabéns. Então, agora, Marta, eu toco o seu ombro direito, você vai se acoplando aqui na nossa sessão de hipnose, aqui no nosso estúdio em 2021, e trazendo e integralizando todos esses aprendizados, e a partir de agora as minhas sugestões reforçam e fortificam ainda mais tudo o que foi feito. A partir de agora, Marta, não há limites para o seu crescimento, não há obstáculos porque foi limpo, foi eliminado todo tipo de crença com relação a finanças, limitante, e o medo também que você tinha de se expressar. Tudo isso você ressignificou com o amor, principalmente o amor que você tem pelo seu pai e por você mesma. Então, a partir de agora, toda a sua mente, o seu cérebro, o seu corpo, todo o seu sistema se reconfiguram. Eu ativo em você agora, Marta, a energia da prosperidade, da abundância, do crescimento. Não há limites mais. Eu ativo em você, Marta, a desenvoltura, o carisma, o seu jeito leve de ser, a sua forma animada de falar, de conversar, a sua simpatia em todos os lugares, a sua autossegurança, Marta, que agora é intransponível a sua força, a sua sabedoria. Você se expressa com facilidade. Se precisar de falar em público, você fala. Se precisar pegar no microfone, você fala. Você é expressão, Marta. Você é expressão pura. Você é prosperidade e abundância pura. Eu projeto toda a luz agora em sua vida. Toda a luz e toda abundância em sua vida. Você aceita isso, Marta? Eu aceito. Então, repita comigo. Eu aceito. Eu aceito. Eu sou. Eu mereço. Eu mereço. Eu tenho. Eu agradeço. Eu agradeço. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Isso. Muito bem. E a partir de agora, essa nova realidade é criada. E é incrível como toda a vida da Marta muda drasticamente para melhor. Para muito melhor e a cada dia mais e mais. Em algum momento, farei uma contagem progressiva de um até cinco e somente nos cinco você irá abrir os olhos se sentindo completamente bem, muito disposta, muito desperta, preparada para viver a sua vida sendo a melhor versão de você mesmo até aqui. Um, vai ouvindo a minha voz. Dois, vai mexendo os dedos das mãos, dos pés. Três, vai se preparando para despertar, para abrir os olhos com muita energia e disposição. Quatro, e cinco, olhos abertos. Ô, choro bonito, hein? Que choro de limpeza. Cara, que real. Que forte. Forte, não é? Que legal, Marta. Como você está se sentindo agora? Muito leve. E quando você pensa agora em você se expressando, falando, como vem para você isso? Nem está tenso, mas... Está leve. Pensa no seu pai, tudo bem? Tudo bem. Pensa em dinheiro. Abundância. Está puro? Puro. Está legal? Está legal. Dinheiro é sujo? Não. Não? Não. Que bom. Que bom, Marta. Olha, quem dera-se todos os pacientes fossem abertos assim igual você. Está vendo o pessoal de casa aí, né? Quando o paciente quer, meu amigo, não tem barreiras. E ela veio de coração aberto e aí facilita muito o nosso trabalho também. Está bom? Marta, gratidão. Deus abençoe. Estamos juntos. Está bom? Eu que agradeço, Lu. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí Amém.